Salve galera aí do Pia Pelo Mundo! Acordando agora, meio quebrado, porque a jornada começou ontem a gente foi pra Jureire, dormimos aqui no Rosa vou mostrar aí a pausada que a gente ficou aqui deixar uma indicação bem da hora, aquele modelo de casinha de quartos que é pequenininho, uma caixinha só, somente uma parada muito louca, nunca tinha vivido uma experiência dessa então vou indicar aí, aproveitando aí pra mostrar um pouquinho aqui desse pico aqui, muito da hora você não vai vacilar né, então deixa o seu like aí e vem copiar A casinha do Pia Pelo hoje tá aqui ó esse nerai tá na porta de incêndio como é que é o ninho aqui ó tamanhozinho de boa né, só um colchãozinho que eu não pus lençol tava frio, esse daqui é pra cobrir tomar uma bora que o negócio continua vem rex vem vindo tem uma luz do banheiro kit banho tem que ser assim ó, apertadinho vim 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 lá em cima lá chamava Via Fluila era de um argentino mas disse que já foi vendido virou hotel fiquei lá a primeira vez eu e o Diogão Diogão tá ligado no rolê fizemos um rolê de bike trouxer umas bikes foi muito da hora primeira vez que eu vim aqui no Rosa quer dizer, o negócio cresceu tá muito doido aqui velho mas muito bom recomendo mesmo começar fazendo um cafezinho então daquele artesanal ó o bulezinho raiz vai rolar um docinho de mamão verde da avó abre aqui pra mim ó o docinho de mamão verde vim com o kit que minha avó proporcionou se liga aqui o docinho de abroba o doce de abroba da avó e o pão caseiro da avó não faço dificuldade não depois ainda vou mostrar a conservinha de bobinha e aí aproveitar uma mesa dessas que lá em Londres não tem né que que você fala chinelo chinelo parece que ele tomou um solzinho tomou um vergonzão nas costas tem até uma chasqueirinha amigo se quiser fazer aquele dirt steak olha que da hora que a estrutura aqui a gente tava aqui na parte de baixo aqui tá uma cozinha lá atrás tem mais banheiro e quartos e aqui também mais uma outra parte aqui da casa que deve ter mais quartos e o estacionamento fica aqui embaixo muito de boa o cara pediu cinquentão pra tomar um banho que nós temos que fazer o check out agora meio dia aí você já viu né mano o Chineray parou ali pra comprar uma bermudinha porque ele não trouxe a bermudinha de praia e começou nublado, chovendo e agora tá um sol de rachar e nós vamos cair pro Rosa Norte que que é mais da hora tá ligado pagar cinquentão, oitentão no estacionamento o Piá pelo Mundo já fez amizade aqui no Rosa aqui ó tamo junto vamos subir essa montanha aqui meu amigo porque o bagulho é louco já conheço aqui é uma sofrência não que isso eu fosse encarar isso aí a pé tá bom tá bom e aí a gente deu carona pra galera mas não tô andando estacionado aí né voltou estacionou o carro e agora aqui ó ó o padrão Bom demais, exercício de graça Pra queimar A cerveja de ontem Pra caber a de hoje Pega Meu amigo, Rosa Norte Tá bombando aqui Cê tá doido, um loungezinho Hoje acho que a gente consegue comer o camarão Né, o Schinerowski? Camarãozinho sai hoje? Tem que sair, né? Cê tá doido, aí o Schinerowski estragando Tudo o nosso equipamento de praia Tomar um guarda-sol agora, né? Tamo instalado O Schinerowski tá louco pra pegar um piscinão Agora, pai Ele falou que se arrependeu de ir pra Jureirê Que aqui é mais top É o Rosa, né, meu amigo? A água tá geladinha, mas ainda não tá igual o Braith O Braith é mais trincante, meu amigo Vou deixar um videozinho Pra você conhecer a Praia de Braith lá em Londres Ô, Schinerowski, e aí? Qual que vai ser a pegada da noite? Algumas coisas me agrada É? Hoje é dia O Schinerowski perdeu o óculos Quinhentão que ele largou ali Ele é a menina Deixou quinhentos Deixou quinhentos Deu bo... Aí derrubou meu óculos Ia pedir pra ele filmar Não vou, né? Não, olha, isso aí é só o centro Não é? Para com isso O quê? É mil e cento Então, mas... Não vou usar o seguro Mas vou dar uma mijada no mar Olha O problema de mijar no mar aqui É que você começa a mijar Daí na hora que vem uma onda Você para, daí você volta Aí você para, daí você volta Não é gostoso Não é bom Não é legal Caramba Cara, tá muito lotado isso daqui Cê, tá maluco Tá onda Ô, Piat, deixa eu falar Só nós que não tem silicone É, você peitaria demais Eu não tenho Nem ele, só nós O problema é achar a barraca A guardação, na real Onde é que secou a toalhinha aqui Filé pra hoje, hein? Tá maluco? Tomamos chuva ontem nela Vacilou, ficou secando aqui Amigo, dá uma caminhadinha, né? Na praia, pra lembrar como é que é Galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui então Porque o rolê vai continuar Agora é farol E é réveillon Então vem comigo Não esqueça aí de deixar o seu like Curtir esse vídeo aí Tamo junto É nóis I'm playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose, won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shoot tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture I'ma stay in power for a long time